Música Sejam todos bem-vindos a este momento do Palavra de Vida e Salvação Hoje, quarta-feira, 9 de fevereiro, da quinta semana do Tempo Comum Vamos iniciar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Bendito seja Deus que nos reúne em seu amor Para juntos ouvirmos o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Reclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus samou a multidão para perto de si e disse Escutai todos e compreendei O que torne puro o homem não é o que entra nele, vindo de fora Mas o que sai do seu interior Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão Os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola Jesus lhes disse Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa Pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago E vai para a fossa Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros Ele disse O que sai do homem, isso é o que o torna impuro Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções Imoralidades, roubos, assassinos, adultérios Ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo Todas essas coisas más saem de dentro do homem E são elas que tornam o impuro Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Nem todos que disser Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas sim todo aquele que fizer a vontade do Pai Que está nos céus Meus irmãos, olha o tamanho da nossa responsabilidade Tudo nós temos que fazer e não falarmos Temos que estar preparados Para poder fazer algo para os nossos irmãos O Evangelho hoje vem nos mostrar Que tudo aquilo que vem de fora para dentro Não nos atinge, não nos torna impuros E sim aquilo que sai de dentro de nós para fora Aquilo que sai de dentro do nosso coração Se nós temos um coração cheio de magras Cheio de ódio Como podemos oferecer algo de bom para o próximo Jesus vem nos mostrar no Evangelho hoje Tudo aquilo que sai do coração do homem E o torna impuro Como nós vimos no Evangelho A imoralidade, roubos, assassinos, adultérios Ambições desmedidas Maldades, fraudes Devacidão, inveja, calúnia, orgulho Falta de juízo Todas essas coisas saem de dentro do homem Sai do seu coração E o se torna impuro Não consegue passar algo de bom para pessoas Então nós temos que estar muito atentos Às leituras bíblicas Guardar em nosso coração Meditá-las e colocá-las em práticas Para que possamos ter um coração restaurado Um coração cheio de coisas boas Um coração de paz Para podermos oferecer algo de bom para as pessoas É isso que a leitura vem nos mostrar hoje É isso que Deus espera de nós Então vamos rezar uma Ave Maria Em intenção a todas aquelas pessoas Que tenham um coração cheio de mágoas Aquelas pessoas que não sabem perdoar de coração Que Deus Nossa Senhora possa agir Em cada uma dessas pessoas Para que elas tenham um coração restaurado Um coração de paz e cheio de amor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é composto Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz e bem Amém